E da hora, olha aqui Eduardo, são 12 horas e 4 minutinhos, você que tá aí do outro lado, vamos falar rapidinho, dá pra gente falar rapidinho do WhatsApp ou posso chamar logo a Priscila? Dá pra falar rapidinho? Olha só, joga aqui pra mim, corta aqui pra dois, Cris, e depois vai puxar meu cabelo. Olha, você que tá aí do outro lado, mandando mensagem pro nosso WhatsApp, 991537959, tem muita gente aqui mandando mensagem pra gente, reclamando aqui de traficantes, olha, na zona norte da cidade, né, a gente tá falando aqui que eles estão trazendo muita insegurança pras famílias ali que moram ali no Riacho Doce 2, é importante ligar pro 181, minha gente, liga pro 181 pra polícia chegar bem na hora em que eles estiverem traficando, é importante esse contato com a polícia, é importante a polícia militar ter conhecimento na hora pra pegar logo o flagrante e logo o preso. Olha só, a gente tá trazendo aqui uma série de denúncias, né, muita gente falando sobre preço, né, muita gente falando sobre lanchonetes, e aí a gente tá trazendo aí essas informações pra você. Tem gente criticando aqui, dizendo, por favor, coloca outro apresentador, né, o Amaral, o Amaral é ótimo, eu quero mandar um grande beijo pro Amaral, mas o Amaral não tá podendo, tá, minha gente? Então aí a gente vai ter que, vai vir, vai chegar outra pessoa aqui pra trabalhar aqui comigo, mas por enquanto eu não vou sair não, vocês vão ter que me engolir. Olha só, gente, tá tendo um monte de denúncia aqui, uma aqui tá dizendo aqui, olha, não perco nenhum dia do programa da comunidade, é... aqui, clica aqui, deixa eu ver aqui, clica aqui esse aqui, muito triste, Márcia, olha onde... olha onde a droga vai levar esses jovens, fico triste ver essa reportagem, infelizmente essa é a realidade. Tá reclamando aqui, tá fazendo comentário também sobre a prisão dos jovens, né, que um deles foi morto, 17 anos, o outro foi preso por homicídio, 18 anos, é muito pouco, é muito novo um menino desse pra se perder. E aí a gente comenta aqui um monte de gente participando do nosso WhatsApp, 991537959. Pode ligar, pode criticar, pode falar, a gente tá aqui é pra desabafar mesmo, viu? E o WhatsApp tá aqui é pra isso. Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto, e a gente tá aqui se questionando, cadê a Priscila, né? Cadê a Priscila Gama? Onde é que a Priscila Gama tá? A Priscila hoje tá num shopping, tá num shopping na Zona Leste da cidade, trazendo informações sobre reaproveitamento de lixo. Olha só, reaproveitamento de resíduos sólidos no espaço da cidadania ambiental. Priscila, vai ensinar pra gente como é que a gente aproveita. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, esses produtos que estão aqui logo atrás de mim na vitrine, são produtos, né, de resíduos reaproveitados, tem garrafa pet, tem aí papel, muita coisa que dá pra reaproveitar, porque é justamente esse o nosso assunto, do nosso link ao vivo hoje da comunidade. Nós vamos conversar um pouco mais com o chefe de divisão de educação ambiental da SEMAS, O Sr. Raimundo Araújo, ele vai estar explicando um pouco mais sobre esse trabalho. Sr. Raimundo, hoje nós viemos aqui justamente pra explicar um pouco mais pra esse telespectador em relação a esse projeto, a essa forma de trabalho da Secretaria, em relação ao reaproveitamento desses produtos sólidos, não só de uma forma sustentável, como também dá pra gerar renda, né, pra quem faz parte dessas oficinas, né? Boa tarde, Márcia Lasmar, boa tarde a todo o seu público, esse programa que é lido de audiência nesse horário, já esteve várias vezes conosco, então nós agradecemos a parceria de você divulgar o nosso trabalho. Esse projeto é um projeto exitoso da Prefeitura de Manaus, em parceria com a Vara do Meio Ambiente, a Vemaca, através do Dr. Carim, que acontece todos os anos aqui dentro, viu, Márcia? Então, nós fazemos uma programação anual, nós recebemos já esse ano 3.900 pessoas aqui dentro, nossas oficinas começaram agora em março e vão até dezembro. Esse espaço é um espaço que tem a missão de ser um espaço, é assim, de discussão permanente da divisão de educação ambiental. Então, esse espaço é um espaço maravilhoso, onde nós propicemos oficina para as pessoas de toda a parte etária. Nós trabalhamos mais com adultos, mas temos oficina até para crianças. Então, a partir de março, agora, nós começamos a oficina, iniciou o Fuxico de Retalha, é uma oficina que nós iniciamos com o N. Francisca Goldinho, e nós vamos até dezembro. Nós temos várias oficinas aqui dentro do espaço. Para quantas pessoas, né? Quantas vagas? Nós temos vaga para 10 pessoas e a oficina com 20 pessoas. Cada oficina tem uma especificidade diferente. Nós temos oficina com garrafa de vidro, oficina com puf, oficina com jornal, oficina com garrafa pet. Então, as pessoas podem vir até o espaço. Nós abrimos a partir de 8h30 da manhã, se inscrever, e à tarde também a partir das 13h30. Precisa pagar alguma coisa, Sr. Remondo? Não, os nossos cursos são todos gratuitamente. E podem, então, ligar para um telefone 323-685-877, que é o telefone da SEMAS, da Educação de Vida Ambiental, você pode estar ligando. Uma enquete que eu lanço para a Marcia, para essa reflexão já, para os ouvintes dela, é perguntar qual é o meu papel em relação ao meu ambiente. Eu sou um agressor, eu sou um participação, tenho participação no meio ambiente, eu sou uma pessoa, um colaborador do meio ambiente, qual é o meu papel em relação ao meio ambiente? Eu sou um espectador? Então, em relação a isso, é que nós precisamos nos posicionar. A Prefeitura de Manaus pensa que é através dessa reflexão que nós podemos melhorar a vida das pessoas. E isso se aprende durante as oficinas, né, Sr. Raimundo? Exatamente. As oficinas não servem, não é só para fazer as oficinas, mas também há aqui dentro uma sensibilização ambiental em relação a toda essa temática que nós utilizamos aqui dentro do espaço. Agora, Sr. Raimundo, aproveitando a oportunidade, o nosso repórter cinematográfico, Sidomi Matos, está mostrando aí objetos, né, bolsas, todas feitas com reaproveitamento desses materiais, como, por exemplo, plástico, aqui é de garrafa pet mesmo, né? Temos aqui também mais acima, olha, barquinhos confeccionados de isopor, né, papel mesmo. É muita coisa bonita, Márcia, muita coisa boa mesmo. E tudo isso, quem participa dessas oficinas pode aprender. Olha só, a gente vai mostrar um pouco mais desse espaço, Sidomi está mostrando aí. Sr. Raimundo, acompanha a gente aqui. Vamos lá, agora, em outro local aqui do espaço de cidadania ambiental, Márcia, mostrar onde é que essas pessoas vão estar aprendendo, né, nas oficinas, como chegar a objetos como esses. Acompanha a gente aqui, Sr. Raimundo. É muita coisa bonita, Márcia. Pneus, né, são produtos feitos a partir de pneus, garrafa pet, vidro. Essa aqui, olha, é a instrutora, já teve uma turma na oficina de hoje, que é a oficinas de retalhos, fuchico, né, reaproveitamento de retalhos de panos. Pode vir mais um pouquinho aqui, Dona Francisca? Como é que é feita, então, essas oficinas? Deu muita gente hoje na aula pela manhã? Como é que foi? Sim, nós temos bastante alunos, né? Então, a aula começou dia 1º, termina dia 17. Agora já estamos na fase, o que fazer com esses fuchicos, tá? Ensinei a fazer os fuchicos, agora nós vamos tentar fazer, nós estamos fazendo uma tartaruga, né, que se vocês quiserem eu posso mostrar. Vamos tratar. Vamos fazer com a gente. Então, olha, isso aqui é um alfineteiro, né, que é a partir de quê? Do fuchico que eu ensinei para elas e elas estão fazendo agora já algum trabalho que possa ser vendável, né? Aí eu vou ensinar também a fazer essa corujinha também toda em fuchico, tá? E tem outros materiais também que elas vão aprendendo a fazer. Até o dia 17 nós vamos ter bastante material. E quem quiser participar, gente, pode vir ainda, tá? Como nós vamos até o dia 17, ainda dá tempo das pessoas... Ainda tem vaga. Ainda tem vaga, sim, tá? Uma curiosidade, responde, tira essa dúvida para a gente. Por exemplo, isso aqui é utilizado como peso de porta, é isso mesmo? Não, isso é um alfineteiro. É um alfineteiro, tá vendo? Quem é inexperiente nunca sabe identificar, né, dona Francisca? Então, esse alfineteiro dá para ser vendido, então? A média de preço chega a quanto? 15 reais um alfineteiro desse. 15 reais. Agora, conta também outro segredo para a gente. Para fabricar um alfineteiro desse, a gente chega a gastar quanto? Olha, em média, ela chega a gastar uns 10 reais, certo? Porque primeiro, assim, elas vão comprar, por exemplo, 30 centímetros de tecido. Aí tem o enchimento, né? O CD é reciclado, tá? Aí tem certas coisas que tem que ser comprado. Então dá para lucrar? Ah, dá, sim. Dá um lucro bastante, né? Porque aí tem que tirar transporte. Eu ensino a aluna a fazer uma média para saber quanto ela pode vender esse material, tá? Então, Márcia, tá vendo? Aqui na oficina, quem participa não só aprende a fabricar esses tipos de produto, como também a gerar uma renda extra, claro, em ano de crise econômica. Toda renda extra é sempre bem-vinda. Muito obrigada, dona Francisca, pelas informações. A gente vai tentar falar com uma aluna que está aqui fazendo alguns cortes, alguns moldes. Como é seu nome? Graça e Mar. Dona Gracimar, é a primeira vez que a senhora tem contato com esse tipo de oficina? Sempre gostou? Como que é? Sim, é a primeira vez. Estou adorando. Sempre teve uma atração aí pelo lado da costura? Verdade. Eu fiz esse daqui, ó. Eu já estou encantada porque são, olha aí, ó. De pequenos retalhos sai essa coisa linda aqui, ó. É muito lindo. Com essa florzinha de pano dá para fazer o quê, por exemplo? Dá para fazer tiara, né? Dá para fazer um broche, colocar o tic-tac para enfeitar a cabeça das crianças. É muito bom. Agora eu vou sentar aqui, Marcia, um pouquinho do lado dela aqui, né? Que está inspirada aí, está mesmo concentrada. Conta para a gente, como é que está nesse ano? Isso é a sua intenção de aprender tudo isso aqui? É gerar uma renda extra? Uma renda extra. Não está fácil? Não está fácil. Está muito, um pouco ruim, né? Então a gente tem que se virar de outras maneiras para correr atrás do prejuízo, né? Você trabalha com costura ou não? Daqui que vai tirar já uma profissão para tirar uma renda extra? Sim, exatamente. Eu não sou costureira, mas aqui a professora me deixou otimamente bem. Quantas aulas você já participou? Já é a segunda semana que eu estou participando. Já dá para ter um aproveitamento bem legal aí? Com certeza, com certeza. Aqui não se perde nada. Um pedacinho de retalhinho desse, a gente faz essa linda flor. E esses moldes aqui, conta para a gente. É daqui que saem, então, essas flores de fuxi? Exatamente, é. Para fazer essa corujinha, ó. É daqui que vai, esses fuxigos todinhos, vai formar essa corujinha aqui, ó. Que vai ser muito rentável, né? Então, está certo. Muito obrigada pela conversa. Obrigada, dona Francisca. Olha, Márcia, o espaço aqui de cidadania ambiental é muito legal mesmo. Tem muitos produtos que dá até para ganhar uma boa renda. O Sidomi, o nosso repórter cinematográfico, vai mostrar novamente. Olha só, objetos aqui, esse Tucano, é de pneu. Pneus mesmo. Uma imagem muito bonita. Dá até para decorar, né, as residências, né, recepções. Olha só esse abajur. Acreditem, são feitos, né, de ovos, caixas de ovos, né. Olha só, mas aqui embaixo, um suporte feito de latinhas. Então, são muitas coisas boas. Eu vou puxar novamente aqui o seu Raimundo, seu Raimundo. Então, para encerrar, quem estiver interessado, não pode perder tempo. Dia e hora, até quando eles podem se inscrever nas oficinas. Veja bem, as nossas oficinas estão abertas a partir de março, agora, todos os dias até dezembro. Se a pessoa não vai ter pela parte da manhã, pela parte da tarde. Então, a partir de 8h30, pode vir ao espaço. Até dezembro, teremos oficina. A pessoa vai se encaixar numa oficina dessa. E pode vir aqui, nós estamos prontos para ligar para o telefone 32-36-85-87. Ou vir no próprio espaço, fazer sua inscrição. Está aberto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o espaço de cidadania ambiental da Semas está localizado aqui no Shopping São José. Eu volto com vocês aí no estúdio. Antes disso, fiquem com a dica da Márcia. Diga adeus para gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ah, eu estava muito incomodada com a minha barriga. Mesmo fazendo atividade física e comendo de forma saudável, os pneuzinhos não saiam daqui. Até que uma colega me falou do Imecap Redutor. Aí passei a tomar as cápsulas, usar o creme. Agora sim. Agora eu estou feliz com a minha barriguinha e continuo usando o Imecap Redutor. Viu? O Imecap Redutor é o tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Que combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. As cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E dá um horário aí. A gente não pode ter pneu não, minha gente, porque pneu dá mosquito Aedes aegypti. Então, vamos usar bastante o Imecap Redutor, hein? Tem gente que tem pneu, mas pneu ninguém pode ter não, porque acumula água. Acumula água também, às vezes, aqui, ó. Esse buraco aqui da minha clavícula, né? A pessoa está com a clavícula toda para fora. Acumula água também aqui. 12 horas e 18 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai falar um pouquinho de assunto sério. Vamos mudar de assunto. Vamos embora trazer informações para vocês que estão aí. Quem anda de ônibus sabe que é uma luta. A gente sai de casa com o terço na mão, rezando o terço. Quem anda de ônibus sai de casa rezando para poder não se deparar, não dar de cara com um assaltante. Infelizmente, o assalto aos coletivos tem preocupado empresários e passageiros. Só em janeiro, segundo o Sinetran, foram mais de 200 assaltos. Minha nossa senhora. Uma média de 7 assaltos por dia. É um número muito alto, um número muito expressivo. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela para mim. No primeiro mês do ano de 2016, os números de assaltos revelam o tamanho da insegurança que vivem os amazonenses todos os dias. As regiões com maiores índices de crimes nos coletivos são as zonas norte e leste da capital. Está esperando alguma ação da segurança pública, né? Até agora nada. Eu andava com duas semanas aqui na linha, que eu passei por um assalto. O cara com a arma, apontou a arma para mim, aí quando ele desceu, ele queria atirar no motorista. Mas dois casos foram os que mais repercutiram no mês de janeiro. Um deles, o do motorista de ônibus Márcio Gama da Silva, de 37 anos, que morreu esfaqueado durante um arrastão no primeiro dia do ano. De acordo com familiares, ele e passageiros foram surpreendidos por dois homens, enquanto estavam em um terminal no final da linha do ônibus 448, no Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. O outro caso aconteceu no dia 14 de janeiro, quando o cobrador Raimundo Gomes, de 48 anos, foi baleado após um assalto ocorrido no ônibus da linha 651, na Avenida Altais Mirim, na zona leste da capital. O motorista informou que dois adolescentes entraram no ônibus e então anunciaram o assalto. E não é só quem trabalha nos coletivos que tem medo. Os usuários também reclamam da falta de segurança. Em todo dia do ônibus, a gente já está assustada. Todo dia tem roubo, né, nos ônibus, né, assalto, no campo da rua, em todo canto. A gente estava ali na Torquata Pajós, pegamos o ônibus sentido ali ao Hospital Delfina Aziz. Quando chegamos em frente ali ao bairro Parque São Pedro, entrou um rapaz que estava portando uma arma branca, né, com a cobradora, pegou a cobradora e pediu que ela passasse todo o dinheiro, muito rápido, né. Durante o mês de janeiro, as 10 empresas que operam no transporte coletivo em Manaus registraram 244 assaltos a coletivos. Uma média de 7 assaltos por dia aqui na capital. No mesmo período do ano passado, foram registrados 136 assaltos a coletivos. A quantidade de assaltos esse ano já rendeu um prejuízo de mais de 45 mil reais às empresas. Mas a Polícia Militar afirma ter intensificado a segurança nos terminais com viaturas e também com operações de fiscalização, como a Operação Catraca, em que faziam abordagens dentro dos coletivos. Nós temos trabalhado com barreiras policiais, viaturas colocadas em pontos estratégicos, né, os terminais de ônibus. Cada terminal de ônibus tem uma viatura que ela funciona, as viaturas permanecem no terminal durante todo o horário de funcionamento dos ônibus, tá certo, do terminal. E nós fazemos, né, as barreiras policiais que, pra tentar inibir esse tipo de ação. Essas operações têm trazido um pouco de tranquilidade aos motoristas e usuários dos coletivos. Agora ele tá dando mais segurança pra gente, né, e a gente trabalha mais tranquilo. É importante a gente ter, receber esses policiais que estão nesse trabalho árduo, bem. A gente, claro que, infelizmente, quem rouba não tá escrito na testa. Então eles vão abordar um cidadão. Então é a conduta desse cidadão em aceitar que seja abordado, que seja revistado, é que vai indicar se ele é um cidadão de bem ou se não é um cidadão de bem. Porque quem não é cidadão de bem fica chateado quando vê a polícia. Quem é, acha é bom. Então a gente vai trair agora da capital, são 12 horas e 22 minutos, e vai pra Parintins acompanhar informações sobre um assalto que aconteceu hoje de manhã lá em Parintins, no loteamento Teixeirão. Essas e outras notícias que traz pra gente Tadeu de Souza, direto da ilha. Tadeu. A polícia militar está à procura de um homem que, agora há pouco, assaltou uma residência no loteamento Teixeirão. Na tela do agora. Um homem com uma camisa no rosto e impunhendo uma faca peixeira assaltou na manhã desta quarta-feira uma residência no loteamento Teixeirão, Zona Leste da cidade. Uma guarnição da Força Tática atendeu a ocorrência. A vítima é esta dona de casa. O camarada pulou aqui pelo outro lado, encostando já a porta, fechando, mandando calar a boca, perguntando por dinheiro, trancou a porta. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu disse, não tem dinheiro. Cadê o teu cordão? Eu disse, não tem cordão. Então me dá teu celular. Aí ele tirou o chip, pegou o celular, pegou o carregador, levou. Na hora que ele chegou aqui na porta, ele lembrou da espingarda. Ele falou, tá faltando uma coisa, cadê a espingarda? Aí eu disse, tá aí, pode levar. Ele disse, se aparecesse alguma reportagem, ele ia voltar e ia me matar. Ia lhe matar. Quer dizer que se saísse no agora, ele ia lhe matar. É. Ele falou, se ele ouvisse algum comentário na televisão, ele vinha e ia voltar me matar, porque ele sabia a rotina todo dia do meu marido. E não procede a informação, segundo a qual o comandante da Polícia Militar de Parintins, Tenente Coronel Valadari Júnior, teria sido afastado da função. Na tela do agora. O comando-geral da Polícia Militar desmentiu a informação veiculada num blog da capital, dando conta da exoneração do atual comandante da Polícia Militar de Parintins, Coronel Valadari Júnior. Segundo o comandante-geral da PM, James Frota, não há motivo para exonerar o oficial. Agora, Márcia, mais uma vez, nós queremos chamar a atenção das autoridades da área de segurança do governo do Estado para a realidade de Parintins. Uma realidade que está preocupando. Vou, rapidamente, colocar para você alguns aspectos. A delegacia de polícia, depois das 20 horas, não registra o boletim de ocorrência. Não tem funcionário da Secretaria de Segurança para fazer esse registro. Temos apenas 10 investigadores e nós temos também, nós tínhamos 4 delegados, estamos reduzidos a 1 delegado. A delegacia da mulher não tem titular. Graças a Deus que permanece aqui em Parintins, a doutora Ana Denise Machado respondendo pela delegacia. Vamos para a polícia militar. As viaturas de duas rodas, as motos, que tanto combateram o tráfico, que tanto combateram os assaltos, à noite em Parintins, estão paradas há mais de 3 meses. Temos 3 viaturas circulando, cada uma com 15 litros de gasolina. Ou seja, 15 litros rodando de 7 a 7 da manhã, não tem condição, a viatura é obrigada a parar. Esta é a nossa realidade, esta é a realidade da segurança aqui do município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, fazendo um desabafo. São 12 horas e 25 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Sabe o que tem no próximo bloco? Semanas premiadas. A ganhadora já chegou! Não tem conversa, a ganhadora já está aqui. Daqui a pouquinho você vai saber quem é a ganhadora desses dois dias. Ganhou o prêmio acumulado do primeiro e do segundo sorteio. É já já, depois do intervalo.